Atravessar o país de norte a sul, de leste a oeste e transportar a maior parte das riquezas do Brasil. Este desafio faz parte da rotina dos caminhoneiros. Além de enfrentar os perigos das estradas e rodovias, como as más condições de trafegabilidade, muitas vezes também precisam se adaptar a veículos nem sempre adequados, às longas viagens e aos mais variados tipos de percursos. Mas uma forte aliada vem fazendo cada vez mais a diferença durante os longos trajetos. É a tecnologia. Em algumas máquinas, ela oferece o conforto parecido ao de aeronaves. Além da sofisticação desses veículos, cabe também aos chamados caminhoneiros conhecimento técnico dentro da cabine. As viagens na boleia de um caminhão já não são as mesmas. As tecnologias dos computadores, aparelhos celulares e máquinas de última geração, invadiram não só os motores, mas também as cabines. Este é um dos mais inovadores veículos existentes no mercado. Unindo desempenho e tecnologia, foi eleito o caminhão do ano na Europa. E nós vamos entrar na cabine para conhecer um pouquinho mais de todas estas tecnologias. Mas antes, vamos tirar o calçado. Afinal de contas, nós estamos entrando no espaço que é considerado a casa dos caminhoneiros. Afinal de contas, é aqui que eles passam a maior parte do tempo. Alguns ficam até semanas na estrada. E a primeira coisa que impressiona aqui é o tamanho da cabine. São quase dois metros de altura, com direito a cama e também a geladeira. Vamos sentar aqui para mostrar mais um pouquinho. O câmbio é automático, o ar-condicionado digital. Tem até cortina elétrica. E o que não podia faltar é o amigo, o velho companheiro de toda a viagem. O banco é pneumático, evitando impactos fortes nas freadas, lombadas ou buracos. O volante possui diferentes regulagens. Tudo para garantir o máximo de conforto para quem está na direção. Como o motorista, geralmente ele fica uma semana viajando, então ele precisa ter o total conforto dentro da cabine do caminhão. E dessa forma ele executa o seu trabalho também de uma forma melhor. Então ele tem todo o instrumento mais próximo dele, que facilita na ergonomia, no dia a dia. Tem a cama para ele descansar, tem luz de leitura noturna, tem a cortina com blackout, tem climatizador, tem o ar-condicionado digital. Então o que a gente preocupa é dar todo o conforto para o motorista para ele desempenhar melhor o seu trabalho. Expedito roda pelas estradas Brasil afora há pelo menos 10 anos. E afirma percorrer o mesmo trecho que ele fazia no início da carreira. Ficou mais rápido e menos cansativo. Hoje em dia com os caminhões novos desses que tem aí agora, você faz o mesmo percurso, chega descansado, porque o caminhão oferece o conforto para o motorista, que antigamente não tinha. Hoje em dia eles são a máquina essencial para o motorista hoje. Sem falar da segurança, que todas estas inovações garantem. Os caminhões hoje vêm equipados com airbag, muitos têm um sensor de frenais também, e eles têm um conforto melhor para nós, e de segurança também. Em questão de batida, eles são mais flexíveis no caso, de que os antigamente, que só mais era ferro. Hoje em dia não, hoje em dia os caminhões são mais, melhor para dirigir, com mais segurança. Quando você dá esse conforto, né, então ele não estando cansado, ele mesmo tem mais segurança no dia a dia, na estrada. Então esses itens favorecem também a segurança do motorista e dos passageiros que estão na estrada. Para as empresas, além do cumprimento das normas trabalhistas, que visam garantir mais segurança e qualidade de vida para os motoristas, todo este investimento também reflete no bolso, no final de cada viagem. Mais tecnologia e tem mais segurança no veículo, né. Através da economia do caminhão com a sua performance e também com o conforto do motorista, em caso de economia, por causa de acidentes, né, leis trabalhistas. É claro que todos estes avanços têm um preço, tanto para quem compra a máquina, quanto para quem pilota. A velha e conhecida denominação de caminhoneiro já começa a dar lugar para uma nova categoria de profissionais, que precisam desenvolver novas habilidades para continuar na briga por uma carga e um bom frete. A classe hoje está um pouco dificultosa, mas ainda encontra motoristas bons para fazer esse serviço. Há anos, na boleia, Juliano sabe que todo investimento vale a pena. Com todas estas inovações, para ele, a rotina na estrada nunca mais será a mesma. Você pega um caminhão de ski, você senta aqui no painel, você dá partida nele, você aperta esse botão aqui e acabou, você faz a viagem inteira. Então é uma coisa muito prática, você não força, você não cansa, não tem embreagem, não tem nada. Então é prático, muito prático. Obrigado. Obrigado.